Maicon nasceu na cidade de Macaé, um senhor do estado do Rio, há dois anos que mora aqui em um município de Queimado, na Baixada Feminense. Mora nessa casa 5, de um município do Itaneiro. A companhia é uma virada, ele chama de filho. O rapaz não conseguiu completar o ensino médio. O rapaz não conseguiu completar o ensino médio. Hoje, estou acompanhado e tenho uma filha de 10 anos de idade. Hoje, um dia, eu puder fazer algo de bom para a minha família, os meus sonhos eram dar algo de bom para a minha filha e para a minha família e para os meus amigos. Porque, com base, né? Se você não tem uma família, se você não tem uma família, você não tem ninguém. Ele tinha 165 quilos, mas, vendo tanta gente se exercitar, acabou ficando incentivado. Entre uma jornada de trabalho e outra, você começou a usar a academia e perdeu 65 quilos. Como é que você conseguiu conciliar, trabalhar a academia? Tchau, tchau! Tchau, tchau!